A lei que garante a meia entrada para eventos culturais e esportivos foi regulamentada. Agora, mesmo quem não esteja estudando, jovens de baixa renda terão direito ao benefício. A lei também reserva a esse público vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual. Mais de 40 milhões de brasileiros vão ter direitos assegurados pelas regras já previstas no Estatuto da Juventude. Um deles é a meia entrada para eventos culturais, artísticos e esportivos. Garantida para estudantes, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda, com idades entre 15 e 29 anos, mesmo que não estejam estudando. Para este produtor cultural de Brasília, a medida é bem-vinda. Eu avalio essa lei da meia entrada como um excelente instrumento para a democratização da cultura. Eu digo isso com tranquilidade porque aqui no Clube do Choro adotamos essa prática desde sempre. Nossos ingressos estão ao alcance do cidadão comum. A meia entrada deve estar garantida em relação a 40% do total de ingressos disponíveis. Os estudantes vão ter direito ao benefício com a carteirinha de identificação estudantil que já é conhecida. Já os jovens de baixa renda deverão apresentar a Identidade Jovem, um novo documento que vai ser emitido pelo governo federal a partir do ano que vem. O ID Jovem vai comprovar a condição de baixa renda e deve ser lançado no final deste ano, contemplando cerca de 18 milhões de jovens de famílias com renda de até dois salários mínimos por mês e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. O documento vai garantir também a reserva de vagas de graça ou com desconto para jovens de baixa renda em serviços de transporte interestaduais. São duas vagas gratuitas e duas vagas com desconto de 50% em cada ônibus, trem ou embarcação. São só os jovens de baixa renda que ganharam esse direito com o Estatuto da Juventude. Nós temos um cálculo de mais ou menos 18 milhões de jovens, sendo que desses, 11 milhões são não estudantes. Isso é importante dizer porque a gente teve uma ampliação muito grande com o Estatuto desse público, que é um dos públicos, vamos dizer assim, mais vulneráveis, que tem menos direitos. O jovem que está fora da escola é aquele que tem menos acesso à cultura, menos acesso ao esporte, que tem dificuldade de conhecer o país. É uma política também de turismo juvenil que pode estimular, obviamente, que o jovem circule e conheça o Brasil. Então, nós estamos muito otimistas também com a inclusão dessa juventude de baixa renda, que vai ser portadora de um direito que ela não tinha. O acesso aos bilhetes para o transporte interestadual e a identidade jovem devem estar disponíveis para os jovens até 31 de março do ano que vem. O acesso aos bilhetes para o trabalho do ano que vem.